Música Timor-Leste Adirao Nambazian, no Ibe Precisa Serviço Macaz, Rode Concorre. Presidente do Comitê 12 de novembro, até tem minha parte orgulho, Timor-Leste Saiona Membro ASEAN, no Ibe Precisa, emarrou o Serviço Macaz, Rode Bela Concorre e a área Waiwem, Tamba Saiona Membro ASEAN, no Ibe Precisa, emarrou o Serviço Macaz, Rode Bela Concorre e a área Waiwem, Tamba Saiona Membro ASEAN, no Ibe Precisa Serviço Macaz, Rode Bela Concorre e a área Waiwem, E a área Waiwem, 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 A gente tem o espírito e a gente tem o ensalado. A gente tem motivação para a gente. A gente tem que entender que a gente está bem, mas é a realidade. A gente tem notícia que a gente tem que ir. 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 Você não tem que ir. A gente tem que ir. Antes de ter que ir. A gente tem que ir. A gente tem que ir. A gente tem que ir. E a sexta-feira a conferência, alto nível, Badala-Ratnolo-Risinida. Nação-membro Azean-Sira concorda. No declara, simuadesão timor-leste. A tu sai membro Azean-Badala-Sanolo-Risinida. O Estatuto Raneçã-Observador. Efigenia Babu, Lamberto da Silva, Gémen.